Amigos do Portal JC 24 Horas, ontem a gente fez uma entrevista com a tia do rapaz que saiu ferido de um acidente que vitimou o Bruno, a tia do Heraldo, e recebemos a informação de que, logo em seguida, recebemos a informação de que ele teria sido transferido do Hospital Tibério Nunes para a presidenciária Gonçalo de Castro Lima, na vereda grande. Mas, logo em seguida, recebemos uma outra informação, dando conta de que realmente já teve alta, mas permanece no hospital Tibério Nunes por conta do seu estado de saúde. Nós estamos agora aqui no quartel do TCBPM para saber das notícias policiais, mas como de maneira antecipada a gente já soube que o plantão foi tranquilo, nós queremos que você conheça um outro meio de comunicação, porque muita gente ainda imagina que só existe o 190. Sabemos que não, e você através do Caracteres o aplicativo Salve Maria. Vamos saber do comandante que fiz aí em primeiro lugar, como foi o plantão, em seguida comandante, sobre esse aplicativo que ele só nos explicasse. Bom dia. Bom dia até mesmo, bom dia a todos que colocam no portal JC 24 horas, bom dia aqui ao Amarelinho, que está aqui também no Café com Comandante, bom dia ao Ivan, da Rádio Princesa. Bem, nós temos esse aplicativo, que é o aplicativo Salve Maria, que é interligado à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. Mas infelizmente as pessoas dificilmente utilizam esse aplicativo. Esse aplicativo pode ser baixado em qualquer celular ou smartphone, e você, de posse desse aplicativo, pode fazer a sua denúncia quando estiver sendo ameaçado ou já estiver sofrendo algum tipo de lesão por parte do seu companheiro. É só baixar o aplicativo, fazer a denúncia, tem uns campos quando abrir e imediatamente, pode ser na madrugada, e imediatamente nós vamos ter essa informação monitorada pelo POPON, pela Central de Operações Policiais aqui do nosso batalhão. Imediatamente uma viatura é acionada, vai até o local, porque esse aplicativo ele nos informa o endereço certo onde a pessoa está sofrendo ameaça ou agressão por parte do seu companheiro ou por parte de alguém na família, de um outro companheiro, e até mesmo fora do lado. Onde a pessoa estiver no momento, o aplicativo vai indicar, porque nós temos um georreferenciamento do endereço da pessoa vítima da violência doméstica e familiar. Então, queremos que as pessoas que estão sendo vítimas nos informem antecipadamente, porque o crime de violência doméstica é um crime difícil de se combater através da ação policial, haja vista que ocorre em tramuros, ou seja, dentro da residência. E aí é necessário essa comunicação antecipada, porque a maioria das vezes, como no caso que nós já atendemos durante o ano passado e este ano, quando a gente chega ao ambiente doméstico, já tem ocorrido a agressão. Então, utilize o aplicativo, você que está sendo vítima, para que a gente possa fazer uma prevenção. antes de um crime ocorrer, uma agressão policial vai até a sua residência, até o local onde você se encontra, e faz o devido atendimento e orientação de como se proceder nos casos de violência doméstica e familiar. Então, você que solicitou da gente esse outro meio de comunicação, além do centro da venda, está aí a explicação do comandante, o aplicativo Salve Maria. Hoje, praticamente todo mundo tem um aparelho de celular com condições de instalar esse tipo de aplicativo. Evita você fazer o contato do centro da venda, evita a sua exposição, você fica muito mais protegido através do anonimato e a denúncia chega mais rápido, porque pela internet você já sabe, não tem como dar um culpado, como é o caso do centro da venda, que as vezes pode acontecer. Bom comandante, a gente agradece, fico feliz em saber que existe esse outro meio de comunicação, em relação ao plantão foi tranquilo em termos de ocorrência, né? Isso, graças ao plantão tranquilo, nós temos agora esse final de semana para intensificar mais as rondas policiais. Queremos também pedir a nossa comunidade que nos informe onde é que a viatura não está passando, para que a gente possa fazer aqui um replanejamento, vamos dizer assim, das nossas ações policiais, das nossas rondas policiais. A viatura, às vezes, não está passando no seu bairro, dada... É isso que nós estamos atendendo. Só para se ter uma ideia, hoje, cada viatura da cidade de Floriano atende, em média, dez solicitações durante todo o dia. Então, são mais de quarenta ocorrências que nós atendemos na cidade de Floriano. Se for isso, se colocar por bairro, dá mais de uma ocorrência por bairro aqui na cidade de Floriano, que nós estamos atendidos pela Polícia Militar. Ok. Muito obrigado, comandante. Vamos finalizar a semana aí. É, a gente encerra por aqui com essa boa notícia dessa opção a mais de tratamento da população. 3º PPM em J.C., 24 horas para você. Boa noite... Boa noite!